Foi naquela vez que eu te vi Percebi que era pra ser assim Meu coração me disse que sim Finalmente eu fui tão feliz Deixei o amor acontecer E não me arrependi E eu finalmente fui feliz Deixei o tempo provar que eu estava certo Quero um momento de amar Eu não me arrependo, então viu Sigo te amando, então viu Eu não me arrependo, então viu Sigo te amando, então viu Então viu, viu, viu Foi naquela vez Então viu, viu, viu Não me arrependo Então viu, viu, viu Pois eu não me arrependo, então viu Todo mundo já viu que, compreendeu que Aprendeu que, entendeu que Nosso amor não tem fim Nosso amor não tem fim O tempo baixou e provou que o nosso amor é forte Que ele não vai acabar Deixei o amor acontecer Deixei o amor acontecer e não me arrependi E finalmente fui feliz Deixei o tempo provar que eu estava certo Quero um momento de amar Quero um momento de amar Eu não me arrependo, então viu Sigo te amando, então viu Eu não me arrependo, então viu Sigo te amando, então viu Então viu, viu, viu Foi naquela vez Então viu, viu, viu Logo me arrependo Então viu, viu, viu Foi naquela vez Eu não me arrependo, então viu O tempo é o professor Quero um momento de amar Quero um momento de amar Quero um momento de amar Mesmo apesar de tanta dor O amor, o amor me encontrou Eu não me arrependo, então viu Sigo te amando Então viu, viu Eu não me arrependo, então viu Sigo te amando, então viu Então viu, viu Foi naquela vez Então viu, viu, viu Tá me arrependo, então viu Eu não me arrependo, então viu Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir Uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo E aí